É hora da gente fazer agora também o quadro Acompanhamento da Safra, um apoio Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Cazola. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde. Chegando da Bolívia, ou seja, nós estamos acompanhando a Safra no Brasil, Paraguai, as chuvas entraram, o Paraná está bem avançado, o Mato Grosso está indo muito bem, e você foi à Bolívia. Quais são as informações que você nos traz? Perfeito, perfeito. Bolívia está colhendo a Safra de Inverno, e os próximos dias de soja, implanta a Safra de Verão de Soja. Não são nas mesmas áreas, porque essas áreas de inverno estavam com milho no ano anterior. Produtividade na Safra de Inverno, grande parte é sementes para implantar a Safra de Verão. Produtividade é em torno de 3 mil quilos por hectare, que é o normal do inverno. Verão já retorna com condições melhores. Mas verão lá, a partir do dia 20 de novembro, que é quando chegam as chuvas. Lembrando que a Bolívia tem um vento muito forte nas regiões atuais produtoras, e solos muito sultosos. Então, realmente é um desafio para a plantagem. Eu brinco que o produtor brasileiro reclama das áreas de plantio, mas lá é muito pior. Sim, mas consegue-se alta a produtividade? Inclusive, temos imagens aí, para a gente mostrar, das lavouras de soja lá da Bolívia. Enquanto você fala, a gente põe as imagens aí, por favor. O que acontece? Na Bolívia, nós temos produtividades altas, só que lá o custo é menor, João, porque grande parte dos solos tem fertilidade média. Então, nós temos naturalmente um custo menor. Então, não preciso produzir muito. A produtividade lá de verão é em torno de 40, 50 sacas, 60 sacas, mas com um custo muito baixo. Muito baixo mesmo, na soja, né? Essas fotos são de Palmeiras das Missões e do Rio Grande do Sul, João. Não só Bolívia. Ah, tá bom. E aí a gente está vendo, falei, mas estava falando de soja, de repente o trigo. Muito bem, você está em Erechim. Bom, vamos encerrar a Bolívia, vamos para o trigo, que me interessa muito. Então, fechando a soja, fechando a produção da Bolívia, qual é o recado final? Exato. O que acontece? Essas imagens, até pode passar de novo, são do trigo, Palmeiras das Missões. Rio Grande do Sul está todo o foco colhendo trigo. Esses primeiros trigos estão um pouco prejudicados pelas chuvas. Inclusive, hoje voltou a chover o Rio Grande do Sul, mas pouco, previsão de pouca chuva. Daqui para frente, a tendência nós termos nas regiões um trigo melhor, pensando em missões, que é as primeiras. Quando você vem para o lado de Passo Fundo Erechim, que você vai para o lado de Vacaria, Campos Novos, Santa Catarina, já é uma colheita mais tarde. Então, é um trigo que anda em uma condição muito boa. Essas imagens também, áreas implantando soja. Já no Rio Grande do Sul, está em uma condição de implantação de lavouras de soja muito grande essa semana. Grande parte das regiões, principalmente em missões, estão implantando lavouras de soja, como grande parte do Brasil, João. Então, colhendo trigo e implantando soja, aqui mais no norte do estado, e o sul implantando lavouras de arroz, João. A gente está mostrando hoje, na edição de hoje, um sentimento de que o produtor melhorou o seu humor. A moral do produtor melhorou com as chegadas das chuvas. Os preços não serão esfuziantes, não vão explodir, mas a possibilidade da produtividade de volta às mãos do produtor é dar um outro gás, dar um outro ânimo. Você constata isso, professor? Com certeza. Mudou. O sul mudou um pouco porque começou a girar o dinheiro do trigo, a venda do trigo, por mais que não esteja espetacular. Ele tem retornado dinheiro para o produtor no sul e a própria implantação da lavoura, a nível do Brasil, deixa o produtor mais aliviado. Porque, vamos pegar, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, tu pega Minas Gerais, está em foco de implantação da lavoura, Paraná, Mato Grosso do Sul. Hoje eu estava com uma turma, em treinamento online, que era de todos esses estados. Está todo mundo plantando, de maneira geral, com uma condição de umidade relativamente boa e com chuvas para ver. Então, realmente voltou a moral do produtor e temos que focar o quê? plantar bem, conduzir bem a lavoura e vender bem, João. Eu quero trazer para você um outro destaque, que ontem o Sérgio Braga, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, entrevistou lá de Luiz Eduardo Magalhães o excelente produtor Celito Breda, que está fazendo um apelo para todos os produtores do Brasil contra a cigarrinha. Na verdade, não que tenha surgido lá dentro de Luiz Eduardo Magalhães, mas o primeiro indício da presença da cigarrinha carregando consigo o enfesamento, saiu de lá, do alerta feito pelo Celito Breda, e só isso vai se espalhar pelo Brasil todo, e de fato vai. E aí a gente precisa tomar algumas atitudes onde o manejo, onde o Celito faz questão de dizer, se dá através de uma ação entre amigos, entre os vizinhos. Veja e acompanhe esse trecho da entrevista do Sérgio Braga com o Celito Breda sobre cigarrinho. Eu acho que nós já acumulamos conhecimento científico suficiente para estabelecer um programa de manejo mais eficiente como estamos fazendo hoje. Estamos fazendo de forma isolada, cada um faz o seu, e isso não funciona. Nem para o bicudo, nem para a licover parmígera, e nem para a filologia asiática, dentre outros problemas, como a mosca branca. A mosca branca foi um exemplo clássico de perda de lavouras de soja, de algodão, e principalmente de feijão irrigado aqui no resto da Bahia. Por quê? Porque se um vizinho controla e o outro não controla, traz a virose do feijão, que é um mosaico dourado. Então teve lavouras de feijão que eram para dar 60 sacos coletários, e colheu 20 sacos coletários. Então, 40 sacos a menos, e isso eu vi com os meus olhos, 40 sacos de feijão a menos, feijão a 300 reais, são 12 mil por hectare de prejuízo. Nessa situação, que esse ano foi dramática a situação do feijão aqui na região, no feijão irrigado, feijão carioca, do grupo carioca. Então é um outro exemplo que nós teremos que adotar o manejo coletivo, a mosca branca. Mas vamos fazer um por vez. Eu acho que tem outros pragas que exigiriam manejo regional, como a espodópita fugipirda, a mosca branca que eu citei, dentre outros problemas aí, percebejos e tal. Mas a gente não dá conta de fazer todos eles. Então vamos começar por um que é um, talvez hoje o mais impactante, para a sustentabilidade da nossa região, que nós temos que botar mais milho no sistema. E para botar mais milho no sistema, temos que reduzir bastante esse problema da cigarinha, dos enfesamentos. Então estaremos lá para acharmos juntos a solução desse problema aí. E vai ser de forma coletiva, com muita ciência nos dando apoio. A matéria da íntegra do Selito está lá no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Hoje, mais entrevistas do Sérgio. Mas eu quero agora, professor Alexandre Gasola, a sua opinião. Ação coletiva é o jeito de fazer um manejo para controlar essas pragas? É que nem ferrugem no Rio Grande do Sul, né, João? Um não controla, o outro controla o esporvo aí, né? Então, sim, tem que ser feita uma ação, eu digo regional e mais global, né, nas macro-regiões que estão sendo afetadas, que hoje é praticamente o Brasil inteiro, né? E tem que ser coletiva, né? Não tem como ser o produtor maneja e o outro não maneja, vai ter problema igual, entendeu? Então, a gente tem que ter uma ação, realmente, de impacto entre todos os produtores. E a união é a melhor forma. Muito bem, a união é a melhor forma. Opinião do doutor Sebentes, Alexandre Gasola, que está sempre conosco, acompanhando a safra, para que o senhor e a senhora sejam produtor rural, mas bem informado do meu Brasil. Doutor Alexandre, por enquanto, muito obrigado. Te aguardo amanhã. Perfeito. Grande abraço. E vamos em frente.